E aí turma, Jojo Alquinaria Trazendo aqui pra vocês, alguns tutoriais sobre o Sherry Factor Muitas pessoas vem perguntando como fazer uma boa edição aqui com o Sherry Factor Que é um aplicativo do PS4 Que você pode estar fazendo as edições dos seus vídeos Ele é um pouco básico, tantas coisas que você pode fazer como Sony Vegas e tal E tá aqui pra poder iniciar você também em edições de vídeo Deixa eu só desabilitar aqui As coisas pra não atrapalhar gente, aqui é notificações Então vamos aqui abrir o Sherry Factor Então Sherry Factor, você vem aqui pra iniciar um novo projeto Aqui são os projetos que você já tem em salvo Aqui o último projeto E aqui alguns vídeos que você já tem na sua galeria Tá pessoal No caso aqui, esse aqui é o último vídeo que eu fiz Que é o do... Fez tipo 3 lá, de pegar todos os bonecos Aqui você tem também Projetos de fazer Wallpapers Aqui você usa também temas Aqui você consegue da própria PSN Aqui você consegue da própria PSN Tá Pra você estar podendo utilizar em vídeos Tá Por exemplo aqui tem do... Age for Speed Isso aqui no... Então Pra você ter uma introdução já Feita já Pra você estar utilizando Tá bom E também pra ficar de acordo com o jogo que você está fazendo Alguns... São gratuitos E outros realmente são pagos Tá pessoal Hum... Que esses animados... Também aqui... Ele cria a partir Também da captura de... No entanto Eles não são... Tipo o GIF que eu uso da... Da Tifa geralmente no... Nas lives Você consegue fazer a imagem... Pular e tal Não é dessa forma, tá A não ser que você tenha um vídeo e aí você fique... É... Parando ele, tá Aí você consegue... Fazer esse tipo de... De conteúdo Que são... Os... Informativos pra você poder importar o conteúdo Tá No caso de música Somente MP4... MP3 Desculpe... É... Vídeos MP4... Imagem PNG... PNG não... É... JPEG Tá Apenas imagem JPEG Então... Voltando aqui aos vídeos... Tá Vou... Abrir aqui um novo... Vou escolher aqui um tema... Qualquer aqui... Por exemplo... Sei lá... Vamos... Aqui ele já tem... Os temas já pré-selecionados... Pra você poder deixar... É... Você pode escolher por alfabética... Por jogo... Tá Por seleção... Tá E aí você aperta o quadrado pra... Poder iniciar... Aqui você pode renomear... É... No entanto... Ele não tem tantos caracteres... Pra você... Tá Fazendo... Aqui eu teria que digitar... No... Coisa que eu tô usando... No... No... No PC, né... E aqui ó... Tá vendo... São 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... São mais ou menos... 20... A 30 caracteres... Que você pode utilizar... É... Nessa primeira parte... Aqui... No entanto... Quando você for... Exportar o vídeo... Pro YouTube... Você... Aumenta a quantidade de caracteres... Que você pode estar utilizando... No... No título... Ok... Então... Aqui tem a... Introdução... Aqui a... Tela de título... Que você pode estar utilizando... Essa aqui é a tela final... Do vídeo... Se você quiser... Utilizar ela... Se você quiser... Que o vídeo foi feito... Do Share Factory... Do PS4... Que eu geralmente... Não... Não utilizo... Tá... E a gente tem... O nosso... Nosso próprio... É... É... Final de... De vídeo... Exatamente... Uma coisa assim... É... Aqui por exemplo... Tem essas encaixas aqui... Aqui por exemplo... Eu posso colocar um vídeo... Entre eles... Vou pegar aqui... Um vídeo... Por exemplo... Do Leon... Tá... Então... Aqui tá o vídeo... Aqui... Eu posso apertar o quadrado... Tem as opções... De ajustar tempo... Dividir o clipe... É... Cortar o clipe... Eu uso mais... A de dividir... Porque é mais prático... Você... Pega um ponto... Corta... E aí... Pega o outro ponto... E corta... Já direto... É... Nessa divisão de clipe... Eu acho mais fácil... Do que... Utilizar o... Cortar o clipe... Diretamente... É... O mover o clipe... Eu vou colocar pra cá... Porque eu... Eu quero aqui... O finalzinho... Ser nesse aqui... Por exemplo... Ainda que no... Apertando o quadrado... Com as opções... A gente tem que... Escolher o clipe... Clonar... Que você pode fazer... O clipe duas vezes... Né... Caso você queira fazer... Sei lá... Um movimento... Ou... Uma edição... É... Com o mesmo clipe... Né... Colocar alguma coisa... Engraçado... Coisa aí... Depois continuar com ele... Normalmente... Você pode utilizar... A opção de clonar vídeo... É... Panorâmica e Zoom... Que você vai dar... Dando o Zoom... Ou... Zoom Out... No vídeo... Volume do clipe... É... Aqui você pode escolher... Alguma música... Que você queira estar colocando... Ah... Deixa eu ver aqui... Aqui você vai apertar... O... X... Ele vai ter essas músicas... Já pré-selecionadas... Você pode também... Aqui por importação... Também colocar alguma música... Que você queira... Algum... Algum... Um som... Específico... É... No entanto... Aqui por exemplo... Eu não to com USB... Instalado no... O PS4... Mas o... O... Seu dispositivo USB... Sendo pendrive... Ou mesmo... HD externo... É... Ele tem que ter a pasta... Do share factor... Tá... No... Na raiz lá... Barra... Música... Música... Né... Escrito dessa forma aqui... Tá... Pra... O... PS4... Reconhecer... Outra coisa... O... HD... Ou... O... Pendrive... Utilizado... No PS4... Ele vai ficar apenas pro PS4... Tá... Pessoal... Então... Dependendo da situação que você queira utilizar... Só vai ser utilizado no PS4... E no... No computador... Tá... É... Seguindo aqui... Essa restrição aqui... No... A localidade... Que você pode escolher por categoria também... Tá... É... Ou ordem alfabética... Então... Por exemplo... Tem algumas musiquinhas aqui... Ó... Vamos escolher essa aqui... Tá... E aqui ela vai se estender... Ao longo aqui do... Do vídeo... Tá... Aqui você apertando o quadrado... Você pode dividir... Cortar a música... Mover... Excluir... Se quiser... É... É... Dar um termo de som... Ou um começo de som... Tá... É... É... Alterar o volume... E... Caso ela fique... Menor do que o seu vídeo... Você pode clonar... Também o som... E depois... E ir editando ele... Cortando... Ou alterando alguma coisa que você queira aqui... Tá... Por exemplo... Você corta um pedaço do vídeo... Aí você diminui a... A música... Ou move ela... Tá... Você pode fazer dessa forma... Geralmente quando você coloca a música no... Nos clipes... Tá... Da edição de vídeo... O seu volume de... De voz... Já fica mais alto do que a música... Tá... Isso já é um padrão... Que o Sharefactor faz... No entanto... Você pode ajustar isso também... A qualquer momento... Tá bom... Aqui apertando o quadrado... Ó... Tem que editar música... E aí ele vai... Passar pra essa parte... Ou mesmo aqui o volume do clipe... Ou mesmo aqui o volume do clipe... Tá... Aqui você pode estar... Esse aqui é o som direto do vídeo... Tá... Aqui no faixa 2... Aí sim... Você vai poder gravar a sua voz... Dentro do... Do clipe... Tá... Então... Aqui no... No triângulo... Você pode colocar a chroma key... Eu geralmente não utilizo isso aqui... Porque eu não tenho... É... Tela... Né... Azul... Verde... Ou branca... Pra deixar... É... Somente... Desenho lá em chroma key... Meu rosto... Ah... Aqui você vai apertar o X... E aqui tá aqui... Você vai poder gravar um vídeo... Né... Com a câmera... Deixar o seu rosto... Ou apenas... Gravar o áudio... Tá... Que é o que eu... Mais fácil... Geralmente... Que é apenas gravar o áudio... Mesmo que fique ali do lado... Um... Uma câmera... A câmera não vai sair no... No vídeo... Somente o áudio... Tá... Então aqui eu tô falando... Papapá... 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 E aqui eu aperto parar... Ok... Você pode... Clicar em cima dele aqui... E apertar o quadrado... E aqui vai ter as opções pra você... Poder estar editando... A sua voz dentro do... Do vídeo... Cortar... Morver... Pra onde você quiser... Excluir... O áudio que você colocou... Ou mesmo alterar o volume... Do... Da sua voz... Tá... E... Isso aqui é interessante... Que aqui... Por exemplo... Aqui embaixo... Você pode colocar como... Priorizar... Pra priorizar a sua voz... Volume... É... Isso aqui... É... Isso aqui... Tem aqui pra essa parte... Ahm... Aqui voltando... Ahm... Você tem também... O sistema de L2... Que aqui... Ele deixa... A tela... Em... Full Screen... Né... Pra você poder... Tá vendo... Como que... Vai ser o resultado final... Também... Ahm... Aqui... Nas transições... Sobreposições... Na verdade... Você pode... Adicionar aqui... Adesivos... Também... Da mesma forma... Você pode colocar... O... Os... Adesivos aqui... Adesivo por tema... Tem aqui ó... Adesivo 2... Que ele já pega... Se você quiser destacar... Algum... Item... Aqui... As imagens importadas... Que é a imagem que eu tenho... Do... 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 Pen Drive... Que eu coloquei aqui... É... Texto... Tá... Tem várias fontes aqui... Pra você tá utilizando... Ahm... Grande... Médio... Pequenininho... Mas você pode ó... De qualquer forma... Pode tá... Alterando... Aqui... A duração... Da frase... Na... Na tela... E... Aqui... Você também... Pode... Fazer aqui... Ela durar... Também... O vídeo todo... É... No caso aqui... Você... Apertando... No... No digital... Direita ou esquerda... Aí ele já vai... Pro todo... Ou você pode usar o analógico... Tá... Direito ou esquerdo... E diminuir até a parte que você quer... Tá... Ahm... Aqui você... No transformar... Você pode... Pelo botão analógico... Direito... Colocar... Onde você quer... Ele tem o... Quadrado... Justificar... Que aí... Ele vai colocar... Corretamente... Em um dos lados... Tá... Com o L2 e R2... Você pode rotacionar... Com o L1 e R1... Você pode dar zoom... Ou zoom out... Aqui você pode... Editar texto... Excluir... Alterar a cor... Opacidade... Como que é alterar a cor aqui? Aqui... Já aqui ó... A azul ficou ruim... Ahm... Você pode também... Editar aqui ó... Com... O botão analógico... Esquerdo ó... E aqui também... Vai fazer a opacidade dele... Já também ó... Tá mais visível... Invisível... Aqui você pode adicionar... Alguns efeitos de texto... Tá... Que aqui por exemplo... Aqui no caso... Ele vai ficar... Passando né... Ó... Aqui vai alterando também... E aqui animações né... A animação tem a inicial... Aqui tem... Boas opções... De ele ficar aparecendo né... De... De... De fora pra dentro... Aqui o limpar... Ele vai... Fazer isso aqui... O voar ele vai... Que é legal né... É legal... É legal... É... Surgir... Tchuuu... O aleatório... Ele vai escolher um... Atualmente... E colocar aqui... Vai ter as animações... Intermediárias... Tá... Que ele vai ficar assim... Piscando por exemplo... Entendeu... E a animação final... Que é... Tipo... Ele vai... Terminar a animação dele né... Tá girando aí... Tipo... Ele termina assim... Aí tá girando... E... Sobe... Entendeu... É o que você pode estar utilizando aqui também... Terminar por camadas... É você colocar um sobre o outro... É... Que eu não coloquei duas frases né... Mas... De boa... Hum... Deixa eu ver aqui... Ah... Outra coisa que eu gosto de colocar aqui... Por exemplo... Tem aqui os... Os adesivos né... Aqui... Ele... Ele... Ai cara... Aqui ele... Já tem uns adesivos ó... Prey... Stop... Slow... Eu gosto de colocar bastante... É o do like... Tem um aqui que é mais animado ó... E... Follow... Subscrebe... Isso aqui... Aí você pode colocar também uma borda... Também... É legal... Não sei... Isso aqui que já vem com... Share Factor... Tá... Então... Isso aqui que já vem com... Share Factor... Você pode estar... Modificando aqui... Ah... Layout... Deixa eu ver aqui... Se eu consigo colocar algum... Aqui... Adicionar filtro... Você pode fazer isso aqui também... Adicionar filtro... A imagem... É... Isso aqui... Ficou feio... Ah... Deixa eu ver aqui ó... Adicionar filtro... Ficou feio... Negativo... Não... Não... É... Isso aqui que eu quero... É... É... Isso aqui... É... Ah... Deixa eu ver aqui... Aqui mudar também layout... Tá... Que você vai poder... É... Deixar o vídeo mais baixo... Né... Alterar aqui ó... As opções dele... E depois alterar... Colocar o seu vídeo... Por exemplo aqui do lado... Um vídeo comparação... Tá... Você pode mudar dessa forma aqui... No layout... Tá... Mas tem um vídeo comparação... Um tá... De um lado... Aí o outro... O vídeo tá do outro... Aqui... Você pode estar alterando dessa forma... Deixa eu... Vem aqui... O filtro... Ó... O filtro psicodélicos... Vem lá... Tá vendo ó... Ele tá... Com a metade do vídeo... Que você tá fazendo agora... E depois você pode... Colocar o outro vídeo ali... Também... Por cima... Que você estiver gravando... Com a... Com a sua câmera... Ou um outro vídeo qualquer... Que você tá adicionando... Um... Só que você vai По vacunar... O texto... Lembre. Cal internships... E aí... Ativar as minhas... O textoadas... Que dói... Cuite aí... bypass... He... Essas são as partes básicas para você poder estar editando no Share Factor, assim que você terminar a edição que você quer fazer, você pode salvar o vídeo na sua galeria, isso aí, você pode apenas salvar o projeto se ele não tiver terminado, se quiser editar ele depois, e caso você queira já terminar o vídeo e quiser compartilhar ele na rede social, aí você já pode utilizar esse aqui, ou no caso sair sem salvar, aí a edição que você fez já era, você não gostou e quer conversar de novo, aí você pode sair sem salvar a edição, que no caso é o que eu vou fazer aqui, mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, é um vídeo mais curto, de como está utilizando o Share Factor, assim uma coisa, vou estar repassando aqui para vocês, todos os vídeos feitos no Share Factor, tem que ter a duração de até uma hora, ele não faz vídeo mais do que esse tempo, e todos os vídeos saem em 720, aqui no caso do meu VS4 normal, tá pessoal? Gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí, e compartilha com o pessoal, que é um vídeo bem instrutivo, não é uma coisa que eu geralmente faço muito, que é tutoriais, mas me pediram, e tá aí, é nóis, valeu, até a próxima, falou!